Salve, 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 meus amores, sejam todos bem-vindos ao meu canal, meu nome é Regiane, meu canal é Adoradores do Tarô, Maria Rosa, Maria Navalha, sejam todos, todos bem-vindos, Axé, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, Axé, vida nos surpreenda, gratidão por todos vocês estarem aqui comigo, amo vocês, amo, amo, amo do fundo do meu coração, sejam bem-vindos inscritos e não inscritos no coração da espiritualidade ao meu coração, gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá, meus amores, o que você precisa saber nesse momento, tá? Uma leitura completamente intuitiva, atemporal e coletiva, não vai ressoar com todo mundo, que não ressoar solte pro universo ou deixe pros amiguinhos do lado, gratidão, gratidão, gratidão sempre, meus amores. Caso você queira uma consulta somente na sua energia, é só me chamar pelo WhatsApp, que é 119-8929-2508. Pra uma consulta completa tem que marcar de horário. Agora, pra uma pergunta, ainda continua 20 reais, tá, meus amores? É só vocês me chamarem pelo WhatsApp. WhatsApp, esse celular, eu não atendo o celular, tá? É só somente pra consultas pelo WhatsApp, tá bom, meus amores? Gratidão, gratidão, gratidão sempre. Vamos lá? Escolho os montinhos de vocês, Pedra Pirita e Pedra da Lua. Baralho Cigano e a Cigana do Leque. Escolho os montinhos de vocês, me sigam lá pelo Instagram, arroba adoradores.tarote. E vamos lá, meus amores, saber o que que vocês precisam saber dessa situação em 20 cartas? Gratidão. Pode ver que eu tirei até o tabuleiro hoje daqui, porque o tabuleiro não vai dar pra fazer em 20 cartas, tá, meus amores? Mas agora nós vamos fazer em 20 cartas o que você precisa saber dessa situação. Eu não sei qual a sua situação. Não sei se você está passando por um momento numa cura física ou espiritual, numa situação financeira ou numa situação amorosa, tá? Nós vamos saber aqui o que que você precisa saber nesse exato momento. Gratidão. Vamos lá? Ô, tchau, Rió! Escolho os montinhos de vocês, que eu vou tirar aqui o lixar abrindo a mesa de vocês hoje e vou começar pela Pirita. Vamos lá? Gratidão. Deixa eu tirar uma energia de vocês aqui. Deixa eu pegar aqui o oxo, meus amores. Só um minutinho. Eu mudei a mesa pra cá e eu trouxe todos os meus baralhos pra cima da mesa. Vamos lá? Ô, tchau, Rió! Salve, salve, salve! Salve, meu povo cigano! Peço licença agora ao anjo da guarda de todos os meus consulentes, inscritos e não inscritos. Peço licença também às minhas meninas, Maria Navalha, Maria Rosa, todas as entidades que estiverem aqui e toda a Egrégora Cigana. Ô, tchau, Rió! Salve, salve, salve! Vamos ver qual o orixá vai abrir a mesa aqui pra vocês. Vamos lá? Gratidão. Salve, salve, salve! Qual o orixá vai responder aqui do primeiro montinho da Pedra Pirita? Gratidão. Virou essa, né? Yansã. O que que Yansã tá fazendo na sua vida? Yansã, meus amores, me fala o seguinte. Pelo que você tá passando, vai passar. Não vai ficar aí essa tormenta por muito tempo. A gente sabe que o tornado vem, ele vem pra desmontar tudo, pra derrubar tudo. Mas uma hora ela calma. Depois da tempestade vem a bonança. Calma, calma. Você tá muito ansioso, você tá muito ansiosa pras coisas acontecerem agora, pras coisas acontecerem pra ontem, né? Vocês estão assim. Eu quero que as coisas aconteçam pra ontem. Eu quero que dê tudo certo pra ontem. Eu quero aquela coisa pra ontem. E Yansã tá falando aqui. Acalme-se. Uma coisa que eu sempre falo pra vocês, e eu sempre vou continuar falando. A transformação vem de vocês dentro. Dentro. Dentro do coração. Dentro de vocês. Não vem do exterior. O que que vocês precisam mudar? Vocês precisam mudar vocês primeiro. Pra depois mudar uma transformação, ter uma transformação no exterior. Não adianta nada vocês falarem assim. Ah, vai dar certo, eu vou fazer isso, isso, isso. Se você não solta pro universo. Se você quer ter o controle desse tornado. Yansã tá falando. Você não tem o controle das coisas. Acalme-se. Banho de camomila aqui. Tome muito a camomila quando você for dormir. Camomila é ótimo. Faça um chá de camomila. Pode usar esse chá de camomila, tá? No banho de anil, que eu sempre passo pra vocês. Inclusive, eu coloquei na playlist de autoajuda lá. Se vocês não conhecem o banho de anil, eu coloquei na playlist de autoajuda. Dá uma olhada lá. Tem o banho de anil pra vocês. Tá? Yansã falando. Se acalme. Que tudo passa na nossa vida. É tudo uma experiência. Se ela tá colocando esse tornado na sua vida. Derrubando as coisas aí. Alguma coisa tem. Pra ajudar vocês. Tá? E Yansã, não vem falar aqui pra você que as coisas é fácil. Não. As coisas é difícil. Tudo é difícil na nossa vida, meus amores. Tudo. 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 Tudo acontece de última hora. Quando vocês estão indo achando que tá dando certo, as coisas acontecem de última hora. Dá tudo errado. Mas por quê? Espiritualidade tá vendo coisas que vocês não veem. Nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Mas a espiritualidade vê. É tudo difícil na nossa vida. Sim. Não é nada fácil. Nada vem de mão beijada na mão de ninguém. Porque alguém... Se alguém falar assim, as coisas vêm de mão beijada na minha mão. Duvido. Eu duvido. Eu duvido. É tudo difícil. É tudo difícil. Mas o que que você tem que ter? Espiritualidade no seu coração. A transformação dentro de você. Acreditar. Que as coisas vão dar certo. E as coisas acreditando. Muitos aqui com pensamentos negativos. Puxando energia negativa. Não faça isso. A hora que começar a vir esses pensamentos negativos na sua cabeça. Mude de pensamento. Vai ouvir uma música. Começa a fazer o ponopono. Sabe? Quando as coisas... Eu também, Regina. Eu sou igual vocês. Não sou diferente de vocês. Quando vem algum pensamento negativo na minha cabeça. Eu já começo. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sabe? Pra tirar esses pensamentos negativos que vêm pra cabeça de vocês. Tá? Se ajudem. Se ajudem. Pra espiritualidade te ajudar. Tá bom? Gratidão, minha mãe Ansan. Epa, reia! Eita! Vamos lá? Vamos tirar a sua energia aqui pra saber como você está. Gratidão. 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 Três. Eu quero fazer uma coisa bonitinha, mas as cartas são grandes. Eu vou ter que tirar as cartas daqui. Vou deixar as cartas na lateral. Ver se eu consigo. Vamos lá? Vamos ver o que que o tarô fala pra vocês aqui. Gratidão. Fazer uma tiragem diferente pra vocês hoje. Gratidão. Opa, cai tudo. Opa, cai tudo. Vamos lá? Oito de paus. Rei de paus. transformação. Transformação. O karma. Bem-vindo a transformação pra vida de vocês, hein? É devagar? Sim. Olha a ansiedade de vocês aqui. Seis de espadas. Seis de espadas. Seis de espadas. Seis de espadas. E três de pentáculos. Um apego. Um apego. Um apego às coisas. Um apego pode ser a um passado. Apego a uma situação. Vamos lá. O estresse. Deixa eu colocar aqui. O estresse. Momento ao momento. Olha aqui vocês cansadas. Vivendo só por hoje. Só por hoje. Eu falei da ansiedade. E vocês vivendo só por hoje. Por quê? Porque vocês querem que as coisas aconteçam pra ontem. Vamos lá. A culpa. Olha como vocês estão atormentados. Além da ilusão. E o condicionamento. O que eu falei do apego? Lembra que eu falei pra vocês aqui? Do apego? Vocês apegados a alguma coisa? O condicionamento. Vocês presa a alguma situação. Que tá deixando vocês assim. Birutas. Birutinhos. Fora da casinha. As coisas não acontecem. Por mais que eu faça. Por mais que eu faça. Por mais que eu faça. E as coisas não estão acontecendo. Vocês ficando estressado. Vocês com uma mente perturbada. Por quê? Será que eu... Que a culpa me traz você se matirizando. Você se chicoteando por essa situação. Você sabe que você está vivendo numa ilusão. Que as coisas precisam mudar. Mas vocês... Por mais que vocês façam. Vocês não conseguem sair dessa situação. Vocês não conseguem. Vocês falam. Eu quero... Eu quero sair dessa situação. Deixa eu ver se eu consigo colocá-las mais pra cima. Eu quero sair dessa situação. Eu quero... Sair dessa ilusão. Tirar essa ilusão da minha cabeça. Mas as coisas é muito devagar. Por mais que eu penso numa transformação. Por mais que eu queira deixar uma situação pra trás. Mas eu não consigo porque eu estou presa. Vocês lembram que eu falei pra vocês no começo. Que essa transformação precisa vir de vocês. De dentro de vocês. Não adianta vocês quererem transformar uma coisa que está fora. Uma coisa que vocês não conseguem ter o controle dessa situação. Vocês precisam de uma ajuda aqui, sim. Ajuda vem da onde? Vem da espiritualidade, meus amores. Mudar dentro de vocês. Saírem dessa loucura. Dessa... Desse apego. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Jesus amado. Tem misericórdia da minha vida. Eu não consigo sair. Eu não consigo me desprender. Por quê? Por quê? Demora. Não é assim, meus amores. Como eu falei, né? Do que uma inscrita me mandou, né? Negócio... Até eu vou colocar pra vocês na comunidade. Ela colocou assim. Ela mandou pra mim. Se existisse uma pílula do esquecimento... Eu sempre falo isso pra vocês, né? Esqueceria. Mas não existe. Não existe, meus amores. Não existe. Não tem como. Não tem como. Nós temos que passar por isso. Por uma transformação. Muitos de vocês aqui não estão conseguindo fechar ciclos. Por isso que vocês ficam apegados a uma pessoa. Apegada a uma situação. Apegada ali. Sabe? Vocês doentes aqui espiritualmente e emocionalmente. Por causa de um apego de uma situação aqui. Tô sentindo aqui situação amorosa? Sim. Sim. Uma situação amorosa? Ou uma situação de... De coisas que vêm vindo... De um karma. De um passado. Que vocês não conseguem se esquecer. Ou dissolver isso de uma vez. Ou resolver. Dissolver é rápido, né? Mas é que é difícil. Tô sentindo muito aqui situações amorosas. Vamos lá? Em cinco cartas. Vamos ver o que o baralho fala. Vou tentar colocar aqui uma em cima da outra. O baralho aqui é grande. Gratidão. Vamos lá? As pedras. O mensageiro. O cavaleiro, o mensageiro, é Exu, tá? Xangô e Exu aqui. E as alianças. Eu falei que era situação amorosa? Eu falei. Falei pra vocês que eu tava sentindo que era situação amorosa. Não falei? Aqui. As alianças. O que que me traz aqui? De situação financeira que vocês tinham, coisas com alguém ou uma pessoa pode ter tirado alguma coisa de você. Xangô falando que vai ter justiça. Tá? Por Exu. Situação amorosa. Xangô falando que vai ter justiça aqui por Exu. Gratidão. Gratidão. Muitos aqui de vocês precisam saber, quando vir um obstáculo na sua vida, aprenda a desviar desse obstáculo. Não queira enfrentar esse obstáculo. Tente desviar. Xangô me trazendo aqui, tá? Heranças chegando. Processos chegando, tá? Pensão alimentícia. Problemas com polícia aqui sendo resolvidos, tá? Não sei a sua situação, mas ele está, a navalha está me passando tudo isso aqui agora, tá? Sendo resolvidos. E aquela pessoa que te aprontou, te traiu, te ferrou, Xangô está aqui trazendo a justiça. Tá? Gratidão, universo. Vamos lá ver o que que vai falar aqui. Vinte cartas, vamos lá. Espiritualidade. Oi. Os caminhos. Vinte cartas. Vamos ver se vai caber aqui tudo. O sol. Vamos lá. A baralha é grande mesmo, é pequena. Eu estou brigando aqui. As ervas, espiritualidade. As ervas, espiritualidade, a sorte. Não sei se estão plantando aqui, vocês vão colher. Justiça sendo... O urso, começou, né? O urso aqui traz, como nesse baralho, me traz as falsidades. Tá? Pra vocês verem. Quando eu falo pra vocês que os ursos é os narcisistas, né? Tinha que virar esse aqui. A carta, o aviso. Magia. A árvore. As pedras. Que é a montanha. As armadilhas. Os caminhos. O mar. O navio. Aqui são cartas diferentes, mas eu tô trazendo pra vocês. A cobra. Os livros. Nossa, como vai ter coisas acontecendo na vida de vocês. Transformações a foice. Os ventos. Que é as nuvens. A casa, o equilíbrio. Vocês lembram quando eu sempre falo pra vocês que a casa é o interior de vocês, é o equilíbrio de vocês? Olha aqui, ó. Tá? A casa, o equilíbrio. O cigano. O cigano é vocês, tá? Não importa se é homem ou se é mulher. Pra espiritualidade não tem gênero, tá? Quando sai o cigano aqui, o cigano é vocês. Os pássaros. E os ratos. Os ratos, os desgastes. Eita, vamos lá. Sim, vinte cartas. Como está a sua situação? Pra falar da sua situação agora, tá? Espiritualidade trabalhando na tua vida, tá? Te trazendo equilíbrio. Se acalme. As coisas vão acontecer. Pessoas traindo vocês. E você, ó. Espiritualidade, caminhos, o sol, o jardim e a estrela. Vocês tirando o véu da ilusão. Que é... Olha. Pera aí. Eu vou fazer assim, meus amores. Porque eu acho que fica mais fácil pra vocês. Pera aí. Deixa eu levantar tudo aqui. Pera aí. Pera aí. Eu tentando arrumar pra ficar mais fácil pra vocês, sabe? Pra vocês verem. Porque eu quero que vocês vejam. Porque aqui é a energia de vocês. E tá batendo muito com esse jogo aqui que a espiritualidade tá falando. Pera aí. Ai, Jesus amado. É porque as cartas são grandes e eu preciso arrumar elas aqui direitinho pra vocês verem. Vamos lá? O aliado, o cão, os caminhos, o sol, o jardim e a estrela. Meus amores, o que que vocês precisam saber dessa situação? Que uma transformação vem vindo pra vida de vocês. Tá? Yansan. Vem trabalhando na vida de vocês. O que vocês precisam saber? Vocês seguindo o caminho de vocês pela espiritualidade. O sol, o sol te trazendo uma clareza. Olha, você precisa por esse caminho. Comece a seguir em frente. Porque aqui você vai ter uma libertação desse apego que você tá. De você não querer soltar essa situação. Espiritualidade trabalhando na sua vida. Por quê? É assim, meus amores. Eu não vou deixar essa situação porque eu não tô vendo justiça. Eu quero uma justiça na minha vida por uma traição. A cobra. Teve uma traição na vida de vocês. Teve uma magia na vida de vocês. Eu não vou soltar dessa situação. Por quê? Porque eu quero ver essa magia voltando. Então, você fica preso a isso. Ao querer ver, ao querer saber. Espiritualidade não trabalha assim. Espiritualidade não precisa te mostrar. Espiritualidade te dá uma clareza. Uma intuição que as coisas estão acontecendo. Você deve ter passado por pessoas orgulhosas, pessoas metódicas, arrogantes, petulantes. Pessoas que traíram a vida de vocês, acabaram com a vida de vocês. Pessoas que entraram e saíram na vida de vocês, mas vocês sempre ali. É, ele sempre volta. Por mais que tenha uma magia, mas a espiritualidade falando aqui. Se teve uma magia pra te livrar disso daqui, dessa pessoa. Por que que você quer essa pessoa de volta? De novo? Uma pessoa magiada? Uma pessoa traidora? Pode ser narcisistas aqui na vida de vocês? Sim. Vocês podem estar lidando com o narcisista. Narcisista a gente sabe que rouba. Tira até a identidade de vocês. Acaba com a vida de vocês. Narcisistas são ruins. São... Não são pessoas boas. São ruins mesmo. Eles são capetas, meus amores. Em forma de gente. Imagine o capeta como é ruim. O capiroto. Isso daqui é um capiroto. É uma pessoa ruim. É uma mulher ruim. É um homem ruim. Mas você, ali, ó. Presa a essa situação. Por quê? Porque te deixou codependente dessa pessoa. Eles deixam vocês codependentes mesmo. Eles afastam vocês de trabalho. Afastam vocês de amigos. Afastam vocês de famílias. Muita briga de família aqui. Tá? Muitos de vocês já brigaram com entes queridos de família por causa dessa pessoa. Por quê? Porque dentro de quatro paredes, essa pessoa era uma coisa. Fora dessas quatro paredes, pra sua família, ele era um anjo. E o ruim é você. Tá? Você é ex-preso nessa situação. Agora, eles são totalmente triangulosos, quartetosos, quintetosos. Te traiu com uma outra pessoa. A outra pessoa achou que ele era o bom, porque ele se faz de bom. Achou que você estava feliz, que você tinha encontrado a sua alma gêmea, uma pessoa que ficou com inveja de você. Ah, eu vou lá, vou fazer magia, vou levar esse boy, vou levar esse boy e saguel pra mim. Pronto. Tirou o ser a ser de cruz de vocês. Bem feito que ela fez isso. Bem feito que ele fez isso. Levou o demônio junto. Não é o anjo. E a mesma coisa que fez com vocês, vai fazer lá. Aqui, espiritualidade te trazendo uma clareza, que tá tendo obstáculos lá naquele relacionamento. Tá tendo briga lá naquele relacionamento. Não adianta eles mostrarem. Porque o Zé Bostinho e a Ratazana, a violenta, fez magia pra tirar o ser a ser de cruz de vocês. O ser a ser de cruz de vocês já é um narcisista. É claro que eles não vão colocar nas redes sociais que tá bem, que tá ótimo, que tá feliz. Meus amores, caiam na real. Na internet a gente coloca o que a gente quer. Na internet tem até como a gente fazer aquelas aplicações do Face aí, sei lá como é que é. Pra você ficar lindo e maravilhoso, muda completamente seu rosto. Pelo amor de Deus, meus amores. Caiam na real. Aqui é um casal querendo machucar você. Querendo acabar com a tua vida. E você tá caindo no estresse. Eu quero justiça, mas vocês estão apegados a isso. Só que vocês estão se iludindo. Porque essas pessoas vivem nas ilusões e vocês estão caindo nessas ilusões dessas pessoas. Não adianta, meus amores. Parem. Parem. Vocês começam a ver as coisas pela internet e começam a dar risada. Começam a dar risada. Porque eles colocam o que eles querem pra mexer com você aí. E a sua situação já não tá bem. Olha como você está estressado. Vivendo momento a momento. Cansado. E pedindo espiritualidade. Por isso que eu falo pra vocês. Ouça o Pono Pono quando vocês forem dormir. O Pono Pono. Vocês ouvindo o Pono Pono. A espiritualidade trabalha à noite na tua vida. É onde a espiritualidade vem. O seu subconsciente puxa esse Pono Pono. E você vai libertando essa pessoa. E deixando na mão do Xangô. Deixando na mão do espiritual, meus amores. Você tá desgastado. Você tá cansado. Porque essa pessoa te deixou assim. Mas ó. Aqui tem uma transformação na sua vida. A foice. Justiça de Xangô sendo feita na sua vida aqui com a espiritualidade. Chega. Sabe? Dessa pessoa entrar e voltar pro caminho de vocês. Uma pessoa que se esconde coisas de vocês. E vocês vão ficar sabendo mais coisas ainda, tá? Desse ser, essa ser de cruz. Não é só isso que você tá sabendo, não. Porque aqui, espiritualidade falando. Você vai ficar sabendo mais coisa. Pode ser ruim. Pode ser boa. Mas vocês vão ficar sabendo. Pra vocês tirarem o véu das ilusões dentro de vocês. Chega. Tira o véu. Tira a máscara. Tira o fenda dos olhos de vocês. Vocês não são cegos aqui. Não são cegas. Vocês têm a intuição. Espiritualidade mostrando. Olha. Olha como vocês estão aqui. Em desequilíbrio total. Nos pensamentos. Os pensamentos desgastados. Vocês... Lembra que eu falei pra vocês? Olha, eu não tinha nem tirado a carta ainda. Eu tava falando de Ansan aqui. Se vocês tiverem pensamentos negativos. Comece. Sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grato. E olha o que o baralho cigano vem falar aqui. Vocês estão com briga com família aqui? Justiça vai ser feita também pra família aqui. Tá? Solte pro universo. Aprenda a soltar. Comece a plantar nas orações. Que dá certo, meus amores. Olha os comentários do canal. Olha os comentários dos seus amigos do canal. Dá uma olhada. Muita gente falando do Oponopono, do Arcanjo Miguel, que tá melhor. Você que tá aí, coloca nos comentários o que você tá passando e o que a espiritualidade tá fazendo. Seus amigos saberem. Olha os comentários. Mesmo chorando, acabado, desgastado. Olha os comentários. Vocês vão ver que se o seu amigo consegue, vocês vão conseguir também. Muitos aqui lidam com família narcisista. Pai, mãe, filhos, tios, avós. Tá? Aqui, espiritualidade falando que você vai ter uma transformação na sua vida e você vai seguir o caminho certo. Você vai seguir. Tá? As coisas vêm devagar? Vem. Mas acalme. Ó. Espiritualidade, ou urso, os caminhos e os ventos. Você tá totalmente desequilibrado na sua vida. Uma mente perturbada, uma confusão mental. Por quê? Porque você quer largar e não consegue. Espiritualidade vai te ajudar. Caminhos, a carta, o mar e o equilíbrio, a casa. É devagar esse equilíbrio? É. Mas não queiram tudo pra ontem. Se acalme. Novidades vão chegando. Vai chegar nos caminhos de vocês e vocês vão saber qual a realidade, o que é a verdade. Sol, a magia, a cobra pra vocês. Tem magia? Tem. Se essa pessoa, esse rival ou a rival de vocês, fez magia pra vocês aí, faça oração do Arcanjo Miguel. Oração do Arcanjo Miguel é quebra de magia. Se tem magia de ruindade aqui, de família com inveja de vocês, faça oração do Arcanjo Miguel. Vai quebrar essa magia, meus amores. Quebra. O jardim, que é as ervas, a árvore, o livro e as alegrias, os pensamentos, os pássaros, vão te ajudar a descobrir você. Comece a plantar para colher. Você vai sair dessa situação. E meus amores, comece a fazer para as coisas acontecerem rápido. Dê o primeiro passo. Faça isso. Esse narcisista já está na mão de Xangô aqui. As coisas estão acontecendo lá. Tem briga, tem desequilíbrio. Tem tiro, porrada e bomba aqui. Porque o narcisista, ele traz abusos físicos e abusos psicológicos. Eles roubam, eles traem. Eles vão atrás de dinheiro, situação financeira. Está fazendo tudo isso já com o Zé Bostinha Ratazana Piolenta. Tá? Justiça sendo feita aqui. E meus amores, não adianta vocês colocarem aí para mim. Ah, eu estou aqui ruim, estou aqui mal. E esse ser, essa ser de cruz lá está bem. Rindo, se divertindo. Mentira. Eles colocam o que eles querem na internet. Internet, meus amores. É vida. É você coloca o que você quiser. Internet não é, é mundo de ninguém. Tá? E aqui, se vocês verem essa pessoa que está bem lá. Com o ser, a ser de cruz de vocês. Vocês conseguem ver. Mora perto de vocês. Vocês sabem dessa pessoa. Fora de casa, ele faz um personagem. Trata o Zé Bostinha Ratazana aqui, ó. Na mão dele. Que ele gosta de ter o controle. Sente ciúmes. O que fazia com vocês, meus amores? Mas chegando em casa, tem briga. Tem desequilíbrio. Tá bem lá? Não tá bem. E a espiritualidade aqui trazendo. Já xangou na vida de vocês, tá? Aí vocês chegam e falam assim pra mim. Ah, mas você só fala de narcisista. Sim. O meu canal tá aqui pra isso. Pra alertar vocês com quem vocês estão lidando. Com quem vocês conhecem pela internet. Tem muitos narcisistas aqui. Tomem muito cuidado. Tá? Primeiro, peçam pra espiritualidade mostrar o caminho pra vocês. E aqui, Yansan tá fazendo uma transformação na vida de vocês. Gratidão. Gratidão. Vocês entrando em equilíbrio. Vamos lá cruzar as cartas, ó. Espiritualidade trazendo. Trazendo a felicidade pra vocês. Chega de ficar nessa energia. Muitas pessoas negativas aqui. As coisas não acontecem na minha vida. Começa. Sinto muito, me perdoe, te amo, eu sou grata. Quando vier esse pensamento na sua cabeça, faça. Tá? Faça. Vocês passaram aqui com pessoas com vício, de droga, bebida. Tá? Pessoas traidoras. Pessoas que roubaram vocês. Pessoas com inveja. Tá? Pessoas de energia ruim. Tá? Pessoas de bando aqui. Vivem na Gozolândia. Pessoas que talvez até trouxeram pra vocês doenças sexuais. E vocês nem sabiam. Mas aqui espiritualidade livrando vocês. Tá? Trazendo a boa sorte e os ventos passando. Tirando confusão mental. Tirando perturbações na mente de vocês. Da vida de vocês. Tem que passar esse vendaval na vida de vocês pra vir a boa sorte. Gratidão. Vocês tendo alegrias no caminho de vocês. Jesus amado. Ela até me arrepiou agora. Comecem a plantar o jardim. Aqui as ervas. Comece a plantar. Oponopono. Nossa, meus amores. Estou toda arrepiada. Comece a plantar a fé dentro de vocês. Tirando as energias negativas de vocês. Que vocês vão começar a se equilibrar. Em qualquer situação aqui, tá? Meus amores. Espiritualidade trazendo clareza pra vocês. O que os olhos não veem, o tarô vem e conta. Espiritualidade trazendo sonhos. Trazendo mensagens. Trabalhando na intuição de vocês. Aí as coisas falam no ouvido de vocês. Vocês falam assim, mas será que sou eu que estou pensando? Não. Espiritualidade trabalhando. Olha isso aqui. Espiritualidade separando o joio do trigo aqui, tá? Pode ser amigos. Essa pessoa, espiritualidade levou pra longe de você. Por quê? Porque espiritualidade precisa trabalhar na sua vida. Espiritualidade não quer você assim. Você pode ter um propósito na sua vida? Sim. Todos nós estamos com um propósito aqui na Terra. Se a gente não faz, a espiritualidade faz. Cortando, tá? Trazendo uma transformação na sua vida aqui. Vocês sabem que a foice passa, mas o trigo continua crescendo. Tá? E agora? Esse aqui. Ó. Xangô tirando as armadilhas da sua vida. Xangô fazendo justiça na tua vida, nos seus caminhos. Gratidão. Falei que vocês vão descobrir alguma coisa. Olha aqui. Vocês vão descobrir alguma coisa ainda dessa situação aqui de vocês, tá? Pra vocês caírem na real. Eu preciso me libertar o mais rápido possível. O navio, o mar e a árvore. Tudo passa na nossa vida. Mas comece, dê o primeiro passo pra acontecer isso. Comece a plantar, pra colher. Semeie. Pra você começar a colher bons frutos. Tem magia na sua vida. Tem magia energética. Tem inveja, olho gordo, mal-olhado, praga. E eu acho que isso, meus amores, é a pior macumba que tem. O propósito na mente. A mente, a macumba energética. Faça oração do arcanjo Miguel aqui. 21 dias. Não fique com preguiça. Porque você é muito ansioso. Você começa e você para. Não. Aqui tem que fazer os 21 dias. Coloca no fone de ouvido e ouça. Você não precisa repetir. Só ouça. Espiritualidade vai trabalhar na sua vida. Gratidão, universo. Vamos tirar uma carta do Ho'oponopono aqui pra vocês. Mas, meus amores, eu tive que fechar tudo porque tá ventando. Tô morrendo aqui de calor. Vamos lá. Vamos ver o que o Ho'oponopono fala aqui pra vocês. Eu te amo, papai. Quem tá com problema aí com pai e mãe, hein? Eu falei que tinha família aqui, não falei? Quem tá com problema com pai e mãe? Significa que muitas coisas acontecem na sua relação com seu pai. Você deve limpar aquilo que está em desarmonia das memórias relacionadas a ele. É hora de amar. Gratidão, universo. Eita. Olha como a espiritualidade fala, meus amores. Olha. Vamos lá. Gratidão. Vamos pro segundo montinho. Mesa é preta. Tudo que cai aqui fica marcado. Vamos lá. Gratidão, universo. Primeiro montinho. Da pirita. Agora vamos pro segundo montinho. Te limpar as energias aqui. Gratidão. Hoje eu coloquei perfume na mesa. Não sei se soubesse o perfume da pombogira que tá aqui. Pelo amor de Deus. Mas eu amo, né? Eu amo. Ela misturou junto com o perfume da alfazema. Imagina, né? A misturada que tá aqui. Segundo montinho. Pedra da lua. Em 20 cartas. O que você precisa saber dessa situação. Vamos lá? Gratidão. Quem escolheu o montinho? Pedra da lua. Vamos saber aqui qual o orixá vai falar na vida de vocês. Gratidão. Salve, salve, salve. Vamos lá? Gratidão. Qual o orixá vai falar da vira, ó? Eita. Patacori, Ogum. Ogumiei, meu pai. Ai, aqui. Ogum falando que tá na frente de vocês, hein? Protegendo vocês. Abrindo caminho. Toda vez que vocês... Olha, uma coisa boa aqui pra falar pra vocês, tá? Quando vocês pegarem estrada, tá? Fé, trem, linha de trem. Joga uma moeda pra Ogum. Tá? Lembrem disso. Joga uma moeda pra Ogum abrir os caminhos de vocês. Pode ser qualquer valor, meus amores. Mas muitos aqui pra caminhoneiros, tá? Muito bom aqui pra caminhoneiros. Pra caminhoneiros... Ogum abrir os caminhos de vocês aqui, tá? Quem trabalha na estrada. Eita, Lele. Fala. Ô, espiritualidade. Gratidão, universo. Oguniei, Oguniei. Aqui, meu pai, lutando na vida de vocês, tá? Pelejando junto com vocês. E trazendo o escudo dele. Aqui, quem jogar alguma coisa pra vocês, meus amores, vai bater no escudo de Ogum e voltar. Muitos filhos de Ogum aqui. Tá? E Ogum falando, eu estou trabalhando na sua vida. Não precise ficar nervoso, estressado, estressada. Muitos aqui estão com os nervos a flor da pele. Quase pra explodir. Tá? Exploda não. Ogum tá na sua frente. Ogum tá abrindo seu caminho. Você tá no caminho certo? Ogum falando que você está no caminho certo. Por quê? Porque ele tá te levando pro caminho certo. Não sei o que essa situação é. Não sei qual a sua situação. Mas Ogum pelejando nessa situação pra você. Oguniei, meu pai. Gratidão, universo. Gratidão. Deixa eu colocar aqui. Apesar que agora eu não preciso colocar. As cartas é pequena. Vamos lá? Vamos aqui tirar a sua energia. Vamos saber o que tá acontecendo aqui com você. Muitas coisas quebrando na sua casa. Olha a navalha aqui já falando. Muitas coisas quebrando aqui na sua casa. Faça um... Cadê? Deixa eu pegar aqui pra vocês. Energia. Muita energia negativa dentro da sua casa. As coisas estão quebrando. Copo, prato. Façam. Coloca no spray anil. Água e algumas gotas de amônia. Jogue nos cantos da sua casa. Jogue nos batentes da porta. Nos batentes da janela. Tá? Na soleira da sua porta. Pode ser apartamento. Casa terra. Onde você morar. Fazenda. Não sei. Faça. Faça. Tá? Pra ir tirando as energias negativas da sua casa. Aqui tá me mostrando pessoas entrando dentro. Olha aqui. Olha que navalha tá me mostrando aqui. Pessoas entrando dentro da sua casa. e deixando energia negativa dentro da sua casa. E Ogum falando. Eu estou na frente. Ogum aqui na porta da casa de pessoas aqui, hein? Gratidão, universo. Eita, navalha. Fala. Começou, né? Vamos lá. Gratidão. Façam a oração de Ogum em casa. São Jorge. São Jorge, guerreiro. Façam a oração. Façam a oração. Se eu não me engano, eu coloquei lá na minha playlist de autoajuda. Já porque me pediram e eu coloquei lá. Dá uma olhada na playlist. Playlist de autoajuda. Tá? Tem lá a oração. São Jorge, guerreiro. Gratidão, São Jorge. Gratidão, Ogum. Vamos lá. Vinte cartas que você precisa saber dessa situação. Vamos ver como é que você está aqui. Pessoas divididas em caminhos aqui, não sabendo se está no caminho certo ou no caminho errado. Ogum falando. Eu estou com você. Gratidão. Parem de ser explosivos, hein? Parem. Se acalme. Você está... Às vezes você faz uma tempestade num copo d'água. Se acalme. Você é muito explosiva e explosiva. Gratidão. Vamos ver o que o Tarô fala. Virou uma. Falei. O que eu falei que seria de explosivo? Explosivo, ó. A temperança. O equilíbrio. Eita. Espiritualidade. Fala. Gratidão, Universo. Tá, caiu uma aqui. A torre. As coisas estão acontecendo, mas Ogum está na frente. As de espadas. A torre espiritualidade trabalhando, né, meus amores? Trazendo equilíbrio para vocês e vocês pensando. O que eu vou fazer? O imperador. Começou. Não sai o urso, me sai ele, né? E nove de paus. Vocês estão lidando com isso? Vocês lidaram com o imperador? Orgulho? A arrogância? Uma pessoa que só ela é o certo, só ela é a certa? Espiritualidade interveio aqui, tá? Por quê? Porque vocês poderiam estar sem... Como é que eu posso dizer? Sem forças para fazer alguma coisa. Espiritualidade veio e fez. Derrubou. Afastou. E vocês ficaram em desequilíbrio pensando. Meu Deus, por que que aconteceu isso? Meu Deus, o que... O que eu sempre falo para vocês, espiritualidade, mostra para vocês o que as pessoas... O que vocês não veem, a espiritualidade fala. É. Então, a espiritualidade, meus amores, vocês não sabem o que falam atrás de vocês. Vocês não falam... Se vocês não sabem, se falam mal de vocês. Se traem vocês. Vocês acreditam nas pessoas. As pessoas vão lá e apunhalam vocês. Poxa, difícil de sair. Apunhalam vocês por trás das facadas. Espiritualidade aqui, mostrando para vocês quem é quem. Tá? Pode ser amigos aqui. Família. Ou então, um traste, um piastro, uma empiastra na vida de vocês. Vamos saber. Porque aqui tem o imperador. Aqui a gente já tá vendo que tem o imperador. Deixa aqui mesmo. A esquizofrenia. A temperança. Vocês totalmente desequilibrados. Olha isso aqui. A torre. Vidas passadas. Não é que essa... Pera aí. Vamos, deixa eu tirar o resto aqui. Pera aí. Calma. A... Compreensão. O apego. A mistosidade. Vocês foram atraídos. Deixando ir. Vocês foram traídos por uma pessoa que vocês estavam há muito tempo com ela. E vocês pensando assim. Não é vidas passadas de vocês, tá? Se tivesse outra carta aqui, eu poderia até falar pra vocês de vidas passadas aqui. Tá? A torre me trazendo aqui. Uma pessoa muito difícil de lidar. Vocês foram traídos. Traídas por ela. E vocês pensando assim. Vocês pensando. É minha alma gêmea? É minha... Meu karma? É minha... Meu chama gêmea? É... Minha alma zafins? É minha alma do cemitério? Vocês pensando tudo ao mesmo tempo. Tudo junto e misturado. Cabeça de vocês já não sabe mais o que pensar. Por quê? Porque tá um desequilíbrio total. Vocês pensando aqui. Poxa vida. Eu tenho dedo. Meu dedo é podre. Porque na minha vida só para a curva de rio. Na minha vida só para a traste. É um atrás do outro. Vocês lidaram aqui com vários narcisistas na vida de vocês. Vocês vão virando ciclos. Vão arrumando outras pessoas. E meus amores. E todos narcisistas. Todos aprontando. Todos fazendo. E vocês aqui falando. Eu nunca vou ser feliz no amor. Eu nunca vou ter ninguém que preste na minha vida. Porque eu só arrumo coisa que não preste. Ou a espiritualidade. Dá um tempo. Ou a espiritualidade. Faz alguma coisa. Ou então. Sei lá. Faz alguma coisa. Ou então eu acabo de vez com isso. Porque eu não aguento mais. Muitos aqui pedindo até para ir embora. Pedindo para a espiritualidade. Me leva porque eu não aguento mais. Não aguento mais sofrer. Eu não tenho sorte no amor. Eu não tenho sorte com família. Porque aqui está me mostrando traição de família também. Tá. Vidas passadas. Família. Ancestralidade. Espiritualidade falando. Tem família. Traidora. Tem família. Pode ser pai e mãe aqui sim. Filhos. Filhos. Tem muitos filhos narcisistas. Tem, meus amores. Tem. E a gente não sabe como lidar. Por quê? Porque eles vêm com tudo em cima da gente. Que a gente não consegue falar não. Não. A gente não consegue colocar limite. Porque é filho. Muitos pais aqui. Mães aqui. Vocês. Vocês. Sendo pai e mãe. Dando tudo para os filhos. Dando tudo. Dando tudo. Dando tudo. Se matando para dar as coisas para os filhos. E os filhos acham no direito de controlar a sua vida. De controlar tudo que você tem. Você está lidando com um marido aqui. Com uma mulher aqui. Que quer controlar a sua vida. E você não consegue falar não. Fala de ciúmes. Mas que ciúmes porcaria nenhuma. Não tem ciúmes. Posse. Posse. E você tentando se livrar disso. E não consegue. Porque você não tem força. Lembra que eu falei? Muitos aqui. Eu não tinha nem tirado as cartas ainda. Eu falei de algum aqui. Muitos sem força. É. Meus amores. É. Você aqui totalmente perdido. Perdida. Vou até encostar aqui. Porque. Até me cansa ficar aqui em cima da missa. Você totalmente perdida. Perdida. Por causa de traições na sua vida. E você não sabendo que caminho seguir. Você tendo várias oportunidades. Mas o seu desequilíbrio não deixa você fazer. O que você precisa aqui? Equilibrar o seu emocional. Para a sua vida andar. Muitas aqui. Dependente do emocional de vocês. E as coisas não andam. Meus amores. Espera aí que eu vou abrir a janela aqui. Que eu estou morrendo de calor. Só um minuto. Nossa. Estava morrendo de calor. Vamos ver se muda. Ou se melhora alguma coisa. Vocês estão entendendo? O que que tem para falar dessa situação? Alguns está na frente. Te abrindo caminho. Te abrindo emprego. Muitos aqui querendo arrumar emprego. E esse bendito. Essa bendita não deixa. Muitas aqui. Querendo fazer alguma coisa de vendas. Aqui pela internet. Ou. E essa pessoa não deixa. Vocês tem que começar a deixar ir. Essa codependência de vocês aqui. Tá? Nessa codependência. Muitos aqui falando. Tem o dedo poder. Realmente. Mas a espiritualidade aqui. Te trazendo o renovo. E o caminho por algum. Algum. Equilibrando vocês aqui. Gratidão. Vamos saber o que esse gana do leque. Fala aqui para vocês. Vamos te colocar tudo aqui para o alto. Como eu fiz aquela hora. Vamos lá. Ai, Jesus amado. Se todo mundo, sabe. Ovisse a espiritualidade. As coisas seriam mais fáceis. Mas, às vezes, a gente fica. Será que é isso? A gente fica na dúvida da nossa fé. E na dúvida de várias. Vários canais. Vários cartomantes. Várias tarólogas. A gente fica na dúvida. Eu também ficava, meus amores. Eu também ficava. Mas a gente tem que saber soltar. Se a gente não soltar. A nossa dúvida não melhora. Gratidão. Então, vamos lá. Cavaleiro. Caminho. Olha o caminho de vocês aqui. Exu. Cavaleiro. Exu. É caminho. É vida. É mensageiro. O caminho. Eu falei. Vocês totalmente perdidas. É um navio. Essa pessoa vai e volta na vida de vocês. Essa situação vai e volta na vida de vocês. Por isso que vocês ficam em desequilíbrio. Por isso que vocês não sabem que caminho seguir. Só que algum é caminho. Junto com o Exu. Tá? Sempre eu falo pra vocês assim. Tem a direita e tem a esquerda. Na hora que você não souber que caminho seguir nem pela direita nem pela esquerda. Acerte o meio. Acerte o meio. O meio, quem é? O meio é vocês. Vou começar a cuidar de mim. Vou me empoderar. Vou passar um batom. Vou num cabeleireiro fazer a barba. Vou cuidar de mim. Primeiro eu. Segundo eu. Terceiro eu. Quarto eu. Quinto eu. Quero que se fufua o resto. Faça. Faça pra vocês verem como vocês vão mudar. Não é rápido. Não. Demora? Demora. Mas vocês conseguem. Porque Ogum tá na batalha junto com vocês aqui. Deixa essas pessoas falarem. Deixa essas pessoas façam a cara de egípcia. Seja planta. A hora que começarem a falar no seu ouvido. Deixe. Entre por ouvido e sai pelo outro. Não segure energia negativa de imperador aqui. De pessoas ruins. Gratidão. Vamos lá. Os peixes. Vinte cartas. Uma carta de movimentação. Mas uma carta de demora também. A raposa. A âncora. Vocês pelejando pela vida de vocês. O caixão e o caminho. Pessoas traidoras no caminho de vocês. Tiraram um porto seguro. Podem ter tirado dinheiro. Mas aqui é uma movimentação lenta. Espiritualidade. Trazendo uma transformação no seu caminho. Por essas pessoas que foram ruins pra vocês. Espiritualidade. O cão amigo. Às vezes é mais fácil confiar num amigo. Às vezes um amigo. Amigo entre aspas, né? Confiar num amigo do que confiar na família. A garça. Novidades chegando. Pela espiritualidade no caminho de vocês. A árvore. A árvore. A casa. Tem dinheiro chegando também aqui. Algum equilibrando o caminho de vocês aqui. O rato. Olha. Acabei de falar. Equilibrando. Saiu os ratos aqui. Embaixo dos caminhos. A montanha. Ai, que cheirinho de perfume. Ai, olha quem me sai do lado da montanha, meus amores. É fogo, né? Já saiu o imperador lá. Olha isso aqui, ó. Depois vocês falam pra mim aí. Por que que meu canal... Eu falo tanto de narcisista no canal. Tanto. Eita, Lele. Ninguém merece narcisista de vida passada, tá, meus amores? Então, é por isso que eu tô falando aqui que não é vidas passadas, tá? Vocês, ó. Virou, pera aí. Virou tudo, né? Amei? Vamos lá. Gratidão. A cruz. Nossa, meus amores. Quem é casado aí? Quem é casado com essa praga? Aqui me traz uma pessoa casada com o narcisista. Tá passando aí coisas que você nunca imaginou que você ia passar, né? Tá difícil, né? Eu sei. E você totalmente sem força aqui pra fazer alguma coisa. Aqui você pode estar até doente emocionalmente. Acabei de falar. Os pássaros me falam mental também, tá? Você pode estar aqui até, ó. Acabou com a tua vida, né? Emocionalmente. Eita. Senhor, meu pai, me dai uma luz, se não me leve embora. O sol. Gratidão. Deve ter alguns áudios aqui pra mostrar pra vocês, meus amores. Mas depois eu vou ver se eu consigo mostrar depois ou então eu mostro na próxima tiragem. Senão vai ficar muito comprido esse daqui. A criança e a chave. Ah, quando é leitura intuitiva assim, meus amores, demora mesmo, não adianta, tá? Só espero que não comece a travar. Vamos lá? Uma pessoa que pode até ter roubado o dinheiro de vocês. Ou boa identidade de vocês. Vocês aqui não sabendo o que vocês fazerem. Por quê? Porque as coisas não têm força. Não têm força pra andar. Não têm força pra falar não. Não têm força pra nada. Tá? Ogum na sua frente. Ogum vai te ajudar nessa peleja. Tá? Pessoas que entraram na sua vida, deixando no seu caminho, te tirando sim dinheiro, te tirando um porto seguro. Se fazendo de bonzinho, de boazinha. Lobo em pele de cordeiro, numa traição, numa... Porque a raposa, ela é ligeira, ela é esperta. Ela planeja as coisas. Tá? Espiritualidade aqui falando. Chega. Chega. Pessoas que estão deixando vocês doentes, no caminho de vocês. Espiritualidade aqui, trabalhando. Trabalhando na vida de vocês. Trazendo novidades pra vida de vocês. Trazendo um equilíbrio desse desgaste. Espiritualidade, espiritualidade trabalhando. Você deixando esse sentimento pra trás. Deixando essa mágoa, deixando essas pessoas pra trás. Vocês estão lidando aqui com o narcisista, que vocês podem estar casados. O urso é sempre o narcisista pra mim. Como eu sempre falo pra vocês, o lado sombra dele são os narcisistas. O lado luz é o empoderamento, a força que vocês vão ter pra sair dessa traição e desse sofrimento. Tá? Mas vocês lidaram com o narcisista, tá tendo justiça na vida de vocês. Aqui eu vejo dois lados. Tá? Vocês se empoderando, vocês saindo dessa tristeza, saindo dessa traição. Uma transformação na vida de vocês, no caminho de vocês saindo desse desgaste. Tá? Vocês arrumando solução aqui pra isso. Vocês saindo desse sofrimento. Vocês aqui por essa pessoa. Pai, mãe, filhos, amor, marido, mulher, xangô na vida de vocês aqui. Eu vou trazer a justiça. Eu falo que uma hora eu vou mudar o nome do canal. Eu vou trazer na vida de vocês aqui. Eu sempre falo disso pra vocês, por quê? Porque tem muitos novos entrando e não sabem que situação tá passando. Espiritualidade trazendo clareza na vida de vocês. E eu vou trazer vocês, ó. Tá? Nos pensamentos de vocês aqui. Tirando vocês de uma tristeza. Trazendo a luz pra vocês. Tirando vocês da tristeza. Dessas atitudes infantis de uma pessoa totalmente bipolar. Que deixou vocês bipolares também. Porque agora vocês não sabem nem que caminho vocês vão seguir. E vocês tendo a solução. Algum na frente de vocês aqui. Tá? Ó. O peixe, o cão, justiça e a espiritualidade. Trabalhando na vida de vocês. Creiam. Tá? Aqui tem dinheiro chegando aí na vida de vocês. Essa pessoa aí tirou dinheiro de vocês. Vocês vão receber em dobro. Mesmo que não recebam dessa pessoa. Mas essa pessoa vai ver você crescendo de novo. Tá? Gratidão, universo. Por uma justiça do espiritual aqui. Essa pessoa possa estar lá num outro recomeço com o Zé Bostinha, a Ratazana Piolenta. Tem traição por outros contatinhos. A cobra e os pássaros. Tem traição aqui. Uma pessoa quartetosa, quintetosa, cestosa. Tá? Uma pessoa que fez com você estar fazendo lá. Porque eles costumam fazer isso com todas as pessoas vítimas. Toma muito cuidado pra esse ser de cruz aqui não voltar pra sua vida. Tá? Porque eles praticam o hovering. Eles voltam pra energia das pessoas, das suas vítimas. Porque a pessoa tá crescendo na prosperidade. No dinheiro. Tá? Você plantando pra você, colhendo o seu porto seguro. Vocês saindo de uma tristeza. Deixem na mão do espiritual Ho'oponopono, Arcanjo Miguel. Façam. Pra vocês terem um equilíbrio na vida de vocês. Porque a vida de vocês ainda está parada. Por quê? Porque vocês estão em desequilíbrio. Uma transformação vindo na vida de vocês aqui. Tirando o sofrimento e trazendo o recomeço. Recomeço. Meus amores, aqui sinto muitas pessoas na dúvida. Será que as cartas realmente falam? Por que eu tô perdendo a minha fé? E aqui espiritualidade falando. Não perca a sua fé. Por mais que as coisas não estão acontecendo agora. Tenho fé que as coisas vão acontecer. Se você perder a sua fé. Perder a sua credibilidade. Na espiritualidade. Como o universo vai trabalhar. Trazendo o renovo no caminho de vocês. Tirando vocês dessa energia. Dessa traição. E vocês tendo solução. Solução de dinheiro aqui. Entrando dinheiro na vida de vocês. Tá devagar? Tá. Mas as coisas vão acontecer. Espiritualidade no caminho de vocês aqui. Trazendo o renovo. Trazendo o empoderamento. Trazendo a vida de que foi roubada de vocês aqui. A criança e a raposa. Planeja a vida de vocês agora. Vocês não tem dedo podre não. Deixe na mão da espiritualidade. A culpa não é de vocês. Pessoas iludiram vocês. Manipularam vocês. Numa ilusão. Tá. E aqui. Me trazendo o recomeço pra vocês. E vocês planejando a vida de vocês. Quase os dois montinhos. Quase foram iguais, né? Se quiser assistir. Ver os dois montinhos, tá? Quase os dois montinhos foram iguais aqui. Espiritualidade trazendo uma clareza na vida de vocês. Vocês vão ter contato com outras pessoas. Pra fazer uma transformação na vida de vocês. Vocês lembram que eu falei que amigo aqui é melhor que família? Amigos vão ajudar vocês aqui. Tá? Vem algum recado aí. O que vocês colocaram na internet? O que vocês estão esperando de recado? De coisas boas. Não dá volta dessa praga aqui. Coisas boas. Num serviço. Numa cura. Chegando aqui pra você, tá? Olha o que a navalha tá falando. Trazendo o porto seguro de vocês. Vocês saindo da tristeza, da melancolia, da depressões e lágrimas. Demora. Demora, meus amores. Mas como eu falei, não perco a fé de vocês. Tá? Olha. Espiritualidade quebrando traição aqui. Espiritualidade devolvendo magia, feitiços, tá? Pra pessoa que mandou pra vocês aqui. Gratidão, universo. Trazendo uma transformação na vida de vocês. Espiritualidade. Fiquem espertas com sonhos, tá? Com sonhos aqui. Gratidão. Justiça sendo feita na vida de vocês. Olha aqui as montanhas e o rato. Tirando vocês dessa depressão, dessa melancolia, tá? Desse desgaste emocional que vocês estão. Nesse desequilíbrio, tá? Xangô ajudando vocês aqui. Espiritualidade tirando obstáculos da vida de vocês. Vocês saindo desse sofrimento e tendo notícias boas aí, tá? Quem tá com problema de engravidar aqui? Quem está com problema de engravidar? Espiritualidade falando aqui pra você. Continue no seu tratamento. Não pare o seu tratamento. Tenha fé. Você vai engravidar. Gratidão. Olha aqui. Trazendo equilíbrio na vida de vocês. Porque essa pessoa acabou com vocês. Aqui pode ser amigos, família, que forno. Não sei, meus amores. Vê essa situação. Emprego. Ajuda aqui da espiritualidade. Equilibrando vocês dentro. Vocês plantaram? Vocês vão colher. Não percam a fé de vocês. Não desacreditem no que espiritualidade fala. Creiam. Creiam. É a fé de vocês. Muitos aqui, sem fé nenhuma. Voltem. Aqueles que foram de terreiro, voltem pra terreiro. Aqueles que acreditem em alguma coisa, cristão, evangélico, Buda, qualquer coisa. Mas acreditem em alguma coisa que vai poder ajudar vocês. Gratidão, universo. Eita! Vamos ver um oponopono aqui? Jesus amado, hein? Nossa, meus amores. Como me mostra aqui nas jogadas que eu jogo pra vocês, a situação de vocês, que vocês estão tão ruim. Mas a espiritualidade sempre trabalhando e falando pra vocês o seguinte. Acima de tudo, não percam a fé. Muitas de vocês vêm aqui no meu canal pra ouvir o que vocês querem. E a espiritualidade fala completamente diferente. Mas aqui, vocês sabem que não gosto de florear. E eu gosto de falar o que a espiritualidade fala. Porque aqui é um canal da verdade. Muitos não gostam. Mas eu não tenho culpa. Como eu sempre falo, Jesus não agradou a todos. Quem sou eu pra agradar? Mas a espiritualidade vem e fala e sempre dá um recado pra vocês. Eu agradeço a minha ancestralidade. Eu falei que tinha família aqui. Guarde sempre na lembrança os seus ancestrais que influenciam 100% na sua existência. Vão, uma segunda-feira, deixe os nomes dos seus ancestrais pra Missa das Almas. Deixe lá o nome. Vai lá, coloque o nome deles lá. Faça isso que você vai se sentir melhor. No primeiro montinho, deu no oponopono, ancestralidade também, pai e mãe. E aqui também tem. Os dois montinhos aqui podem ter algum recado pra você aqui. Ouça os dois montinhos. Gratidão, universo. Eita, lelê, hein? Se você chegou aqui agora, aproveita, já se inscreva no meu canal. Aperta o sininho de notificação. E deixa um gostei pra mim. Pro reconhecimento do nosso canal. E um agradecimento à nossa espiritualidade. Gratidão, universo. Gratidão. Opa, tchau, Oriô. Lá pro mês de fevereiro, meus amores, vai ter alguns vídeos repetidos, tá? Do mês de dezembro, do mês de janeiro. Mas, Navalha falou pra mim colocar alguns vídeos pra frente. Pra outras pessoas ouvirem. Porque muitos não entram na playlist pra ouvir. Então, nós temos que falar com vocês e pros novos que entram também, tá? Que entram lá pra frente. Então, vai ter alguns vídeos repetidos, sim. Mas, como eu sempre falo pra vocês, todos os meus vídeos são atemporais, intuitivos e coletivos, tá? Se você entrar na playlist e escolher algum tema, você pode assistir daqui a um ano que tá valendo o jogo pra você. Quem sabe, se nesses vídeos você não precisa ouvir a mesma coisa pra entender alguma coisa. Gratidão, universo! Se você chegou aqui agora, caiu de paraquedas, aproveita, já se inscreva no meu canal, aperta o sininho de notificação e deixa um gostei pra mim. Pro crescimento do nosso canal, agradecimento da nossa espiritualidade. Dê uma olhada aí se o sininho de vocês tá ativado. Porque muitos não estão recebendo notificações, tá? E alguns estão sendo... não estão inscritos no canal. Se inscreva, mas o canal vai lá, o YouTube vai lá e tira como desinscreveram vocês, tá? Aqueles que são inscritos e estão vendo que não estão inscritos, vai lá e aperta de novo e se inscreva no canal. Tá bom? Gratidão, gratidão! Deixem os pedidos de reiki, porque eu sou reikiana e faço reiki à distância pra vocês também. Deixem aí pedidos pra orações, tá? Deixem temas também, tá, meus amores? E comentem lá que eu quero saber como vocês estão, se a situação tá batendo na vida de vocês. Se vocês quiserem me mandar áudio pelo WhatsApp, pode me mandar que eu trago aqui, tá? No canal pra vocês. Beijo, 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 beijo. Até mais tarde. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Axé!